Bom dia a todos. Novamente estamos aqui nesse entrave desse projeto. Embora, já dissemos, tenha um caráter meritório, tenha seu mérito de combate, prevenção à violência, existem questões que contrariam a visão moral do nosso governo, que é a visão moral endossada pela população. Esse projeto envolve diversas outras áreas, diversas outras questões como direitos humanos, como segurança pública. E no nosso entender, esse projeto deveria também estar passando nas respectivas comissões. Portanto, estamos fazendo o despacho para a redistribuição desse projeto. E eu gostaria de dizer que não somos contrários, já afirmamos aqui anteriormente, tivemos diversos embates acerca desse projeto, por inúmeras vezes, diversas outras sessões, nós acabamos por obstruir, nunca foi vontade do governo obstruir. Mas, toda vez que houver projetos como esse, que contrariam a nossa visão moral, que é a visão moral da população, que isso foi endossado nas urnas por quase 58 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro, isso nos dá, sim, a carta para que possamos trabalhar nessas questões que consideramos que são caras para nós. Dessa forma, toda vez que houver projetos nesse sentido, vamos rejeitar, vamos buscar os instrumentos legais e regimentais para que as propostas não passem, façamos também a obstrução, e assim consigamos chegar a um consenso entre os parlamentares desta comissão, e assim fazer com que o projeto possa ter uma redação mais apropriada, uma redação que não seja corrosiva para a sociedade. Não vamos aceitar que isso seja normatizado pelo nosso ordenamento jurídico. A deputada Maria Rosa já vinha aqui apresentado um substitutivo para que fosse retirado esse termo, e o relator, o autor do projeto, rejeitaram essa proposta. E se for dessa maneira, toda reunião, toda recessão, tivermos que pautar o projeto dessa forma, até que ele passe, aquela velha história, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vocês podem ter certeza que essa pedra aqui é muito dura, seremos rocha até o final, seremos trincheira para que esse projeto, ele não passe dessa forma. Que possamos chegar a um consenso aqui na comissão, mas que não vilipendie o que nós temos de mais caro para a nossa sociedade, que é a infância, que é a identidade das crianças, a identidade sexual das crianças, e por isso não vamos permitir que com esse termo esse projeto seja aprovado. Peço aqui a compreensão dos demais deputados, e que possamos chegar a um consenso para que ele seja aprovado sem esse termo. Está encerrada a votação. Sim, 13, não, 17. Parece que fica rejeitado. Nós vamos retirar, conforme foi acordado, vamos retirar da pauta. Haverá a designação de um novo relator. Os destaques ficam prejudicados. E pelo avançar da hora. Obrigado. E aí E aí E aí E aí